Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de janeiro de 2021. Amados, eu estava lá no canal da irmã mensageira enviada, que aliás, levou um strike, ficou sete dias sem postar também, e agora está retornando, também passou por isso. Então, e acabei encontrando esse comentário, é de uma profetisa chamada Ashley Walker, e ela recebeu uma palavra do Senhor hoje, postou isso aqui lá, já fiz lá a tradução no Google Tradutor, então vamos ver o que o Senhor falou com ela nessa manhã, 11 de janeiro de 2021. Esta manhã, quando acordei, vi Jesus. Irmãos, esse pessoal que é separado para a palavra profética, vivencia cada experiência, sabe o que é isso? Acordar e ver Jesus e... Que experiência linda essa, né? Experiência para poucos. Ele estava esperando por mim, para me dar uma mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, cujos olhos são como chama de fogo. Vai e diz, é o cativeiro do meu povo. Ou o meu povo que está em cativeiro, que é questão de tradução. E isso aqui realmente é um cativeiro, né, irmãos? O corpo é um cativeiro, o mundo é um cativeiro. Eu sou, ouvi os teus clamores e te salvarei. Prepare-se para partir, amada. Você não tem muito tempo. Eu não tenho muito tempo para o quê, Senhor? Para se preparar para a minha vinda. Não disse, não cumprirei a minha promessa a teu respeito? Faça as malas e venha comigo para uma terra que te mostrarei. O Senhor está falando, literalmente, de mudar para algum lugar ou do arrebatamento, Senhor. Eu sou ouviu os seus clamores e irá resgatá-la, amada. Vai e diga ao meu povo que me escolheu. Enxugue os olhos porque em breve não chorarás mais. Você deve se alegrar com o timbre e a dança. E meu povo será como um jardim regado e não sofrerá mais. Vá em paz, amada. E não poupem compartilhar as palavras que você ouviu. Aqui já é ela falando. Você pode ler mais sobre o que o Senhor tem me dito em kindheartministries.org Então, queridos. A ministração do Senhor é que é para a gente se preparar para partir. Preparar as malas. E se alegrar porque Ele ouviu os nossos clamores, ouviu os nossos pedidos, os nossos momentos de lágrimas. E realmente vivemos dias que a atmosfera já mudou. Eu sinto isso. A atmosfera já está mais pesada. E a gente já está a caminho de mais controle, de mais perseguição sobre nós. Maranata, o Espírito e a noiva dizem Vem! E é para vir mesmo, Senhor. Porque a sua noiva lhe espera para ontem. Irmãos, quando eu falo isso, não é jargão, não. É um desejo sincero do meu coração. É para ontem mesmo. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.